Olá, pescadores apaixonados! Vara de pesca e peixe você está pronto para descobrir o segredo por trás de um dos melhores molinetes do mercado, que pode levar sua experiência de pesca a um novo nível. Fique comigo até o final e descubra por que o molinete Dive Seller LT é o equipamento que você precisa. Antes de mais nada, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então clica no botão de inscrever-se agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma novidade sobre pesca esportiva. Hoje vamos falar sobre o molinete Dive Seller LT, disponível em tamanhos que variam do 1000 ao 6000. É um equipamento que promete uma combinação irresistível de leveza e resistência. Quer saber como? Vamos conferir! Tecnologias de ponta Airdrive Design, reduz significativamente o peso do molinete. Zion V, um material de carbono leve, mas muito resistente. ATD, sistema de freio automático que proporciona suavidade na pescaria. Tobe de gigiar, durabilidade e precisão nas engrenagens. LT, light tobe corpo pequeno e leve, mas extremamente robusto. O corpo de carbono leve do Seller LT é projetado com o conceito LT, extremamente resistente. A alça de alumínio zinada garante uma conexão forte e confortável com a engrenagem principal. Em resumo, o molinete Dive Seller LT não só combina desempenho e preço inteligente, mas também supera muitos modelos mais caros com suas tecnologias avançadas. Se você procura um equipamento versátil e de alta qualidade, esse é o seu molinete. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal! E não se esqueça de conferir os links na descrição, onde você encontrará o link para adquirir o molinete Dive Seller LT e também para entrar nos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e Telegram. Até a próxima e boas pescarias!